Observe o gráfico da função y igual a 1 mais 2 seno x, 2 seno x, essa aqui é a minha função, tá? A seguir, pode-se afirmar que o seu conjunto imagem é qual alternativa? Bom, essa função já deu a cara dela, diferente da questão anterior, na questão anterior a gente só olhava o gráfico e a gente tinha que determinar, distinguir ali qual era o gráfico que explicava melhor o comportamento daquela função. Foi isso que a gente fez na última questão, foi isso que nós fizemos também na questão da aula passada, tá? Então é importante a gente entender, todas as vezes que a gente falar de função, a função trigonométrica, sendo principalmente seno e cosseno, que são as que mais caem, eu já falei de tangente, a gente fez o exemplo, a gente conversou sobre a função tangente, mas vocês estão vendo que eu estou focando muito na função seno e cosseno. Por quê? Porque essa função seno e essa função cosseno, digamos que são funções mais utilizáveis na hora da prova, tanto na de matemática, como para explicar aqueles fenômenos que têm o comportamento periódico. O pêndulo de um relógio, uma onda, um determinado comportamento de um tipo de onda, se fosse estudar a acústica, isso tudo lá em ciências da natureza, tá bom? Então é por isso que a gente está focando muito, explorando a função seno e cosseno, apesar da gente ter trabalhado com a função tangente também, tá? Então diante disso, lembra da dica da última aula? Qual é a parte mais elementada da minha função? Digamos assim, a origem dela está aqui, ó. Tá? A gente não pode se esquecer disso. Então eu sei que o seno de x é uma função limitada que varia de menos 1 a 1, não é verdade? Ah, o que eu posso fazer agora? Vou usar até a caneta azul, tá? A caneta azul é o caneta, né? Então, ó, você vai lá, multiplica por quem? Por 2, ó. O 2, ele está multiplicando a função seno. Se a gente quiser dar uma olhada um pouquinho mais a fundo, para tirar essa dúvida, ó, esse cara está fazendo o papel do A, o 2 aqui está fazendo o papel do B, Quem está coladinho aqui no C é o 1 e o D é quanto? Zero. Vale a pena, na hora da prova, identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, quem é o D. Beleza? Então, tenta seguir esse passo a passo do Paulinho. Primeiro, identifico se a função já for dada a mim, se ela for me dada na hora da prova, tenta separar quem é a parte mais elementada dela, é essa? Ela varia de menos 1 a 1. Está sendo multiplicada por 2. Então, vou multiplicar todo mundo por 2. Então, fica menos 2, menor ou igual a 2 vezes o seno de x, menor ou igual a 2. Então, a função está toda multiplicada por 2. Percebe agora que eu estou somando 1 na função? Então, aqui eu vou somar 1 a essa função, ok? Somando-se 1 a cada um dos termos, menos 2 com mais 1, menos 1, fica 1 mais 2, seno de x, menor ou igual a 2 com mais 1, 3. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Pegando minha canetinha preta, está no bolso aqui, ó. Quem é essa parte que está aqui todinha, ó? Essa. Lembrando da última aula que nós trabalhamos. Ela não é o meu y? Então, eu estou chegando à conclusão que menos 1 é menor ou igual que o meu y, que é menor ou igual a 3. Só que y, a gente sabe que para qualquer função, y é o quê? F de x. Então, menos 1, menor ou igual a f de x, menor ou igual a 3. Ó, f de x e y, tem a ver com o conjunto o quê? Imagem. Falei de y, falei de f de x, estou falando do conjunto o quê? Do conjunto imagem. Então, o meu conjunto imagem, ele vai de menos 1 a 3. Se eu olhar as alternativas, eu sei que elas estão representadas aí na notação de intervalos. Só abrir aqui meu dispositivo. De menos 1 a 3. Isso está lá na alternativa D de dado.